Fala galera beleza mais um vídeo aqui do canal é John do grave não se esquece de deixar o like se inscrever no canal ativar o seu botão e desculpa que já tá demorando muito de gravar a vida porque quem sabe meu celular tinha quebrado entendeu então grava no meu celular aí bora para o vídeo vamos deixar de enrolação que galera voltamos e eu vou agitar aqui no Roblox eu tô no como no mesmo na fábrica da Gwen então aqui nessa vamos comprar aqui as coisas e bora começando deixa eu pegar o dinheiro aqui ó comprar mais uma máquina dessa para ganhar mais dinheiro que essa aí tá muito devagar comprei comprar essa aqui também agora não tenho tenho que não mais dinheiro para comprar essa daqui essa aqui é das grandona não tem o suficiente que custa 105 ou 100 650 gente tá quase lá temos o dinheiro suficiente vamos aqui pegar o dinheiro vamos juntar um dinheiro para botar uma parede vinha aqui né vamos também depois vamos botar uma porta laser que só eu conseguir entrar e nessas daqui ó porta laser essas daí ó aqui ó que passa aqui morre passa aqui morre entendeu galera a gente tem que juntar dinheiro para comprar porta laser que já temos um a primeira câmara de parede e a primeira câmara de vídeo e eu vou ver se alguém deixa eu entrar nessas fábricas aí vamos pegar um negócio para atacar ai eita corre dessas meninas corre 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 ai menina cadê essa menina cadê essa menina ela tá aí ai ia pegar uma ai ia pegar um desobtidor ali ó de eita bichica corre eita ei você não vai invadir aí não eu vou pular um muro aqui por que uma mesa não vai pegar o mouse pular um bicho bapão não no bicho bapão não bicho bapão no bicho bapão bicho bapão olha bicho bapão bicho bapão ah como eu queria daqui a essa empetitura eu jogava em de privada ah na cara dos outros ah ia ser o que legal essa arma ai ó e aí e aí e aí e aí e dá para você deixar as pessoas entrar também no lei só aperte nesse botão verde vai ficar velho assim a conta vermelho as pessoas que tem que ter aqui ó morre e aí 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 um dos comprar compramos esse aqui custa 4.055 reais e aí e ninguém consegui a demais mas aqui é o da fábrica, tá boa, acho que eu dou uma compradinha aqui, uma seta que dá, R$1,200 e R$250, vou botar em primeira pessoa aí pra vocês verem, como é em primeira pessoa, parece que eu sou pequeno, e na vida eu também sou, e eu ainda não me vejo, e bora, que compra aqui, a velha Maria, o que é isso, eu ainda aguento, pra mostrar do que ela é a velha, pra atacar, pegar aqui assim, a nossa pessoa, e dá, pô, morreu, dá um bocado por cada um morreu, deixa eu testar esse alguém, testar esse aqui, a menina, esse desepetidor, eu não sei falar o nome do bicho, esse bicho, hum, sarmota aí, tem um desop, aqui, não deixa mais a privada entupida, ah, sua gaivota, gaivota, vou te matar, gaivota, deixa eu pegar aqui, aqui, pegar esse aqui, agora eu vou matar ela, você não vai se livrar de mim, olha o balde, menino, ah, eu não tô falando em balde, ah, sim, não deixa eu me entrar, eu queria mesmo entrar naqueles, é daqui, deixa eu entrar, menina, venha, toma, o meu também, ela morreu no mesmo tempo, deu um bocado por cada um, ela me deu uma arranhada, que eu morri, ainda vai ter a continuação desse daqui, a galera ainda vai ter a continuação, toma que balde, baldão, baldão de água, ih, não quer entrar, o baldão de água, ainda vai ter a continuação desse vídeo, ei, corre, corre, pra pegar o outro, não, esse menino vai pegar o primeiro que eu, oh, aquele dali, aquele dali, ele vai pegar o primeiro que eu também, ei, ei, olha que menino, tem um bocado, vai logo, antes que suma, ah, sumiu, corre galera, é tiro, é tiro, tiroteio, oia, quanto de dinheiro que a gente tem, vamos ficar só com mil conto, a gente ficou, eu não disse, olha, vou comprar aquilo dali, olhando mais rápido, agora ficamos só sem conto, deixa eu ver o que isso aqui, vai, peguei, joga caixa nos outros, e é isso que eu, dá naquela menina, toma, 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 toma menina, toma, 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 ah, vamos botar nessa bolinha aí, não dá não, vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, eu acertei um pouco, acertei, futebol, futebol, tão forte que foi eu, vem aqui, eu vou de matar, corre, 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 corre pulando, corre pulando, corre pulando, corre, toma, toma, que morreu, só dei uma pancadinha, ou faleceu, não tome a morte, não morte, minhas mortes, 4 mil, quer, é, que, que, é, estranho, estranho, isso é muito estranho, Bob, isso é muito estranho, é, muito estranho, E agora Pega e não dá também Cinco mil Teste time, boy Teste time Ai Aí deu Meu teto tá com dez mil Futs Sai daqui Picha feia O que você tem aí? Você vai levar um dano de cinquenta mil Ai, ai Ah, bicha feia Ih, como é que você subiu aí, menina Como é que você subiu Ah, milena Eu consigo Morrer na mesma hora Ah, um bloco de dinheiro Bloco de dinheiro Bloco, 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 bloco Ei, você me salvou Nossa, você me dá cinco mil Você me dá cinquenta mil e você me salva Ah, me deu cinquenta mil Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Até conseguir comprar tudo que eu quiser E aí, eu tenho um bloco de dinheiro Yes 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 Muito Yes 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 Muito bom Passou da abuixa Isso aqui Isso aqui Esse aqui vai dar mil Cadê o negócio aqui? Eita Esse aqui é de 15 mil Enquanto eu vou pegar a vassoura da bruxa Vou pegar esse aqui A cor do baseball A vassourinha E galera, eu vou botar a continuação em outro vídeo Vai ser a continuação Um beijo Um abraço Ui